Joana Albuquerque explica como é que ganha vida, no meu caso, é rentável. Ponto e vírgula Joana Albuquerque vive exclusivamente das redes sociais. Ponto e vírgula Joana Albuquerque participou em dois Realities Sousa e foi vencedora do Big Brother, duplo impacto. Da TVI atualmente vive exclusivamente dos rendimentos que tem como influencer digital. Ponto e vírgula Quem trabalha às redes sociais sabe que é importante nunca desistir. Tive muita sorte de conseguir crescer e manter os meus seguidores após o BB. Ser influencer, no meu caso, é rentável. Trabalho bem as marcas, como sou por dizer influencer digital à TV Guia. Ponto e vírgula Quem vai para um BB, ou qualquer outro tipo de formato, não pense que basta aparecer. Tem de se trabalhar muito, insistir com as marcas, estudar o mercado, inovar, revelou. Ponto e vírgula Jovem tem 448 mil seguidores no TikTok e 273 mil no Instagram. Não se pode contar que as pessoas permaneçam nas nossas redes para sempre. Tem de se trabalhar bastante, publicar coisas interessantes, com regularidade. Tenho investido mais no TIK TOK porque é espontâneo e orgânico. Dá-me gozo fazer publicações nesta plataforma. Terminou.